Hello clã, olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bacchini, hoje a gente vai fazer uma maquiagem com boticário Comprei um monte de produtos do boticário e hoje a gente vai tentar fazer, eu acho que, a maquiagem toda com eles Não sei se eu tenho todos os produtos, mas vou tentar e eu não estou muito ansiosa para isso, mas antes tem um recado especial do nosso patrocinador Caraca, olha só ela, pera deixa eu tirar a remela antes do recado do patrocinador que ele merece, tirar a remela Quem me conhece sabe, a louca, peraí deixa eu ligar o som aqui que vai que não grava direito aí Quem me conhece sabe que eu batalhei pelo sorriso perfeito por muito tempo e aí eu achei a sua smile e eles me entregaram o sorriso perfeito Tem a saga toda aqui no canal para vocês conferirem e eu sou literalmente cachorrinha deles, gente Tudo que eles lançam, eles lançam com muito amor no coração, eles fazem tudo de uma maneira muito, 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 muito incrível Há pouco tempo eu tive a oportunidade de visitar a nova sede gigantesca deles aqui, eu vou deixar o link do Reels que a gente fez lá E nossa, assim, fiquei muito impressionada porque o que já era incrível, lindo, ficou ainda mais bonito Eu não sei como é que eles conseguiram sair de um negócio que já era perfeito para um outro mais perfeito ainda Se você não conhece, eu sou o Smile, eles fazem esses alinhadores aqui, ó Esses alinhadores, eles são invisíveis Você tá vendo? Aquelas... Tá vendo? Eu tô segurando, você não tá vendo nada É... Eles são invisíveis mesmo, ó Você não vê É incrível, é incrível Quando eu usei, ainda dava pra ver um pouquinho, agora não dá pra ver mais Tipo... Só dá pra ver por causa do meu piercing aqui, ó Senão, não dava Então, eles substituem aí os aparelhos convencionais E podem, aliás, sair os dentes até mais rápido que os aparelhos convencionais E no meu caso, aí eu tô falando por mim, até de maneira mais precisa Porque eu sempre procurei precisão nos dentes da frente E eu nunca consegui isso com os aparelhos tradicionais que eu tentei E consegui isso com a sua Smile Um milagre Aleluia, irmãos Porque, meu Deus Esse alinhador, ele é invisível, né Então, as pessoas não vão ver que você tá usando o aparelho Não vão ver que você tá usando alinhador Ele não atrapalha em nada esteticamente Você vai continuar com a mesma boca Falando do mesmo jeito, você vai acostumar com ele A primeira vez que você botar ele na boca, você vai falar meio assim, enrolado Mas dá 10 minutos, você acostuma com ele na boca Não machuca, não faz aquele negócio Ai, gengiva cortada, nada disso E aí, você pode usar as mesmas plaquinhas que você tá alinhando os seus dentes Pra também clarear os seus dentes se você quiser Aí é um serviço que eles têm, né, de clareamento E aí você usa essa mesma plaquinha É muito incrível A SolSmile usou a tecnologia das impressões 3D, né? Na época, lá no começo, eram impressões 3D Hoje eu não tenho certeza da tecnologia que eles usam Mas eu sei que é um negócio muito tecnológico Porque a qualidade do aparelho melhorou muito desde quando eu usei pra agora E quando eu usei já era incrível Agora ainda é, tipo assim, é surreal Então eu não sei qual tecnologia eles estão usando agora Mas eles sempre estão atrás da melhor tecnologia Pra tornar o que é caro e fora da realidade de muita gente Num preço acessível E aí tem uma coisa muito legal também Porque em vez de você fazer aquele molde de massinha E colocar massa na sua boca você quase morre Eles usam um aparelho 3D pra escanear os seus dentes Escanear o seu sorriso Então é super diferenciado, assim, tipo Não é um consultório de dentista padrão, normal É uma coisa diferente Você não vai se sentir no dentista Inclusive eu tinha um pouquinho de Ai, não queria ir no dentista E aí lá eu falei assim Meu Deus, isso aqui é um negócio de dentista? Nem a cadeira parecia de dentista Foi muito louco E aí ali mesmo eles já conseguem fazer uma simulação De como o seu tratamento vai ficar no final Então você vê a sua boca agora E você vê como ela vai ficar Se você fizer o tratamento Isso também é muito legal Uma coisa que eu também gostei É que as dentistas são muito legais e muito simpáticas A que fez o meu tratamento comigo Que me acompanhou Uma das, né? Porque foram várias Mas uma das que fez o tratamento comigo Me deu várias dicas Eu tinha umas manchinhas brancas no dente Aí ela me aconselhou Pô, ai, usa tal pasta Tenta tal coisa E super deu certo Porque eu não tenho mais aquelas manchinhas E eu já tinha ido em vários dentistas Tentar me livrar daquelas manchinhas E a moça me deu ali o ouro de graça Então eu sempre gostei muito do tratamento É muito diferente de você Tá num consultório de dentista O jeito que você entra Não tem nada a ver Tipo assim Nessa sede agora Nem tem uma mesa de atendimento Você entra e parece um espaço de co-working E aliás, você pode até levar o seu laptop Pra ficar trabalhando de lá Porque tem área pra você fazer isso Tipo assim É um sonho E agora eles têm unidades espalhadas Em todo o país E dentistas parceiros Que estão se certificando E... Se certificando Eu digo Treinando Ganhando certificado Pra poder atender você E além disso Você pode fazer uma avaliação virtual Só pra ver como seria o tratamento Então você pode agora Ir lá no site do seu Smile E ver como ficaria o seu tratamento Os valores Que vocês vão ver Que é muito mais acessível Do que você pensa Porque na época Pra mim, tá? Vou contar da minha experiência Na época eu tinha usado Um alinhador invisível Similar a esse aqui Eu paguei três vezes O que esse daqui custa No meu E o meu não me deu O resultado que esse daqui me deu Esse aqui era três vezes a menos Tipo Era muita diferença de valor E isso porque eu nem usei O top do top Eu usei o mais barato Porque tinha ainda um Que era muito, muito mais caro Que era o mais famosão Nossa, era muito caro E se você quiser fechar O seu tratamento Usando a minha indicação Você pode usar o cupom CARENHAGOSTO E aí você vai ganhar Um presente muito, muito, muito especial Então é isso Espero que vocês gostem Se vocês querem ter um sorriso Mais bonito Tipo Eu consegui ter um sorriso bonito Que eu gosto Que eu acho que é natural E eu não precisei fazer Esses negócios de Ai Por ser Dente porcelana Nada disso Então Sou o Smile CAREN Praticamente eu fundei Essa empresa no Brasil Gente Eu devia ter comprado Ações Dessa empresa Sabe Porque eu seria milionária Hoje Vem meus queridos irmãos Vamos ao motivo Pelo qual Hoje vocês Pelo qual você veio aqui A maquiagem de boticário E olha Eu comprei até os glosses Eu achei isso aqui muito legal Primeiro Vamos ter uma conversa Sobre o Boticário Sobre o Make B Houve uma época Que eu recebi Muitas críticas Sobre o Make B Sobre o mau atendimento Sobre a falta De cartela de cor E as pessoas Deixavam muitos comentários Ruins Na caixinha aqui E eu lia E eu ficava muito triste E aí Eu até tentei aquela paleta Da Manu Gavassi E aí eu achei que Não foi uma paleta Muito boa E aí eu assim Falei Ai cara Não gosto Não vou mais Sabe Quando você Fica dando Murro Em Sei lá O que Tem um ditado Que diz isso Não sei qual Murro em Faca de ponta cega Faca de ponta Serra no muro Enfim E aí eu falei assim Cara Não tem como Não gosto Essa marca Não tem match Comigo Só que A verdade é que Eles estão lançando Coisas muito legais Eles estão Franqueando inclusive Produtos muito legais Eu tenho usado Muita coisa de cabelo Deles Inclusive tem um serum Ai gente É uma Uma embalagem Branquinha Que é Pra você controlar A oleosidade do couro cabeludo Que eu sou viciada Nisso agora Porque assim Antes eu Lavava E aí no dia seguinte Meu cabelo tava um pouquinho Oleoso E aí eu passava um shampoo a seco Agora eu lavo o cabelo Passo esse serum A noite No segundo dia Meu cabelo não tá oleoso Isso é muito Muito incrível E isso é graças A esse serum aí Que é muito incrível Eu vou deixar o link Aqui embaixo Na caixinha de descrição E aí eu comecei a voltar Consumir coisas de boticário Tanto corpo Perfume Tudo E eu falei Cara Vamos dar uma chance Mais aí na maquiagem Porque eu posso estar Perdendo alguma coisa Por causa de coisas Que já passaram E as pessoas já esqueceram E todo mundo já passou Por cima disso E eu fico aqui Igual uma tonta Que não Larga o osso Tá Então vamos lá Eu comprei a base Retinol Com 80 de FPS Tipo assim 80 de FPS Ela tem retinol Quando eu vi Esse aqui Eu falei Retinol Durante o dia E aí eu fui fazer Uma Uma pesquisa E eles usam Uma molécula de retinol Que não é fotossensível Então Tá tudo bem Esse retinol Ele tem retinol E ácido Aorônico Então ele acelera A renovação da pele Por causa do retinol E é que fala Que duplica A produção de colágeno E deixa uma pele Mais firme Radiante Em 15 dias E é vegano Espero que isso aqui Funcione Que eu saia Satisfeitíssima Desse vídeo Eu comprei a cor Mais clara Que é a cor 15 É a mais clara Eu acho Talvez não seja Ela é muito amarela Talvez se a mais clara Fosse 10 Não sei Mas ó Vou aplicar Com a esponja Aqui Ela tá dando Bom pra minha pele Ele não vai entregar Filtro 80 Tá Porque pra usar Filtro 80 Você teria que passar Muita quantidade de produto Ainda mais porque O filtro 80 Tá diluído aqui Mas ele vai te ajudar A ajudar o seu Protetor solar Que você passar Embaixo disso aqui Eu acho base Com protetor solar Legal Mas eu acho Que você não pode Confiar cegamente Que essa base Vai te dar Toda a proteção A base é muito bonita Infelizmente Não é a minha cor Assim exata Mas é uma cor Que vai dar pra gente Testar aqui Será que tinha a cor Mais clara E eu Mas ela é muito bonita Ela é um lado Mais hidratante Aquela né Tô gostando E não tô gostando Que tô gostando Vou ter que Dar o braço Torcer Será? Não sei Tem muito produto Pela frente ainda Pra eu falar mal Tô rindo Porque é verdade Ou não Ou é Não é Depende do Negócio aqui Se for bom ou não Se for bom Não vou poder falar mal O 4K entrega tudo A verdade é mentira Tá Eu gostei muito Da base Eu queria que Tivesse na minha cor Eu quero Que tenha na minha cor Eu vou dar uma olhada No site Só que o meu Macbook Resolve atualizar Aí aquela atualização Que fica assim Ah Devolveremos seu computador Em meia hora Porque ele foi abduzido Então quando ele Voltar Eu vou lá no site Olhar Make B não é uma linha barata Mas Sempre foi uma linha De performance Que entrega essa coisa Do skin care E tal E Enfim Ela tem loja Espalhada pelo Brasil inteiro Muita loja E é uma coisa Que você pode ir na loja Testar Então você vai na loja Testa Vê se é sua cor Vê se Põe a base aí Numa parte do seu rosto Vai viver sua vida E vê se é uma coisa Pra você Essa base Ai Eu vou ter que falar Que é boa Eu não quero falar Que é boa Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui pra gente Passar pra falar Que é ruim Bom Vamos lá Bebês A primeira coisa A base Gente eu gostei Muito dessa base Eu achei que a minha pele Ficou muito bonita Essa base aqui Eu vou testar mais vezes Com certeza Porque É sobre isso Eu achei ela excelente Ela tem muito skin care Ela ficou bonita na pele Ela ficou tipo assim Deusa Então eu ficaria com essa base Flash corretivo iluminador Ai Esse aqui ó Flash corretivo iluminador Como ele é um flash Corretivo iluminador Eu acho que ele vai iluminar Muito mais do que corrigir Então eu vou aqui Com o meu velho Bom eventos Gente o dia que esse negócio acabar Eu vou chorar Não Eu vou ter que comprar um refil já Aquelas né Já vou providenciar isso hoje Porque eu não posso ver Esse produto não E a base cobriu bem hein A bicha me deu cobertura Uma cobertura média Eu acho que Se eu tentasse construir Ela me daria até uma cobertura alta Aqui na embalagem Não fala sobre A cobertura dela Mas fala sobre O skin care né E quem não gosta De fazer skin care de dia Eu tenho um pouco de preguicinha Pô Essa base aqui entrega Bastante coisa Corretivo iluminador Flash em canetinha né Eu já tinha dado Umas clicadas Porque esse tipo de produto Você precisa clicar muito Eu cliquei muito E aí ele finalmente funcionou Não estou reclamando não tá Estou falando mal não É porque Eu já sabia Que esse tipo de canetinha É assim mesmo Bem Ele é bem iluminador Mas isso vai ser muito bom Porque eu vou conseguir Com ele Eu vou passar bastante Pra Ai Tentar trazer a minha pele Da cor Que deveria ser Tipo clarear ela Aí eu vou nos pontos De De luz E eu vou passar Esse corretivo Tá Ele também Fala que é retinol Duplo retinol E ácido alurônico Preenche as linhas e rugas Assim Eu vou ser bem séria com vocês Eu passei ele e falei Ele preencheu E aí eu fui olhar Vou ter que comer no prato Que eu cuspi de novo Não é possível O que será que preenche? E tem nele que preenche Vocês acharam que preencheu? Vocês aí no 4K Tô puta Tô puta Não pode ser Não pode ser O iluminador É Corretor né O corretivo Flash Corretivo iluminador Eu gostei também É um produto bem legal Ele deu uma iluminada No meu rosto É isso que ele promete né Ele não prometeu Corrigir olheira Nem nada disso Eu acho que ele me lembra Muito o produto Da Yves Saint Laurent Que era o iluminador Que você passava Só que esse tem mais cobertura E tem todos os claims né Do Do retinol Do Ácido alurônico Então eu gostei desse produto Eu vou ficar com ele também Aí agora uma coisa Que eu fiquei chateada Eu comprei o pó Deveu só o refil Muito burra Não vi que era um refil Eu achei que era o pó Se for bom Eu compro a capa dele Se não for Eu economizei Aí eu comprei o O pó Que é um pó mate Mas é da mesma linha Agora eu nem sei Eu acho que eu vou tentar Passar ele com a esponja De um lado E com o pincel do outro E a gente vê o que dá melhor Essa base desgraçada É muito boa Esse corretivo desgraçado Também é muito bom Vocês não sabem quanto me dói dizer isso Ele vem com essa esponjinha aqui Então ele provavelmente É Vai ser bom com a esponja Eu vou aplicar com a minha Que é grande Nossa Ele é muito escuro Ah não Boticário Ah não A gente tá vindo tão bem Mas assim A minha pele não tá leve não Tá Ela tá carregada Eu devia ter passado Menos de base Pra um acabamento mais leve Que eu acho que essa base Entregaria melhor Um acabamento mais leve Gente O pó do Boticário Isso aqui Não gostei não Gente Olha Pode ser que ele é Pra ser usado como base E aí dê certo Mas eu achei que ele deixou Muita textura na minha pele Que ele basicamente Nossa Estragou um lado Da minha cara da maquiagem Realmente Eu não gostei Ele não matificou Ele tá Meio oleoso Sabe Então esse pó Eu não gostei Eu devolveria Então eu vou do outro lado Com o meu bom e velho Huda Beauty Porque eu acho que essa pele Tem potencial Eu não gostei do pó Mas olha como o da Huda Beauty Ficou Pó não Ainda bem que não comprei ele inteiro Comprei só no refil Foi um sinal de vinho Não comprei o que eu pintei Ele marcou textura Tá vendo aqui Que nem tinha textura Que a base tinha coberto E aí ele veio marcando textura Eu acho que esse pó Ele deve ser um pó base E eu usei ele como um pó selador Pó compacto Cor 10 Só falar que é compacto Vou fazer minha sobrancelha E aí a gente vai pra sombra Até soltei o cabelo Fiz um sobrancelhão Que é MC Mirella Amei ó Só amor Daí eu comprei essa paleta aqui Que é a Cocoa Olha que bonitinha Eles fizeram a paletinha de chocolate mesmo Olha esse cabuquinho neném Que eles fizeram Pequenininho Bom hein Pra esfumar tipo Uma coisa assim Nossa minha pele tá muito bonita Eu até dei Só que assim ó Aqui O pó Eu até passei um pouquinho Do Huda Beauty Pra ver se tirava um pouco Do pó que ele marcou Mas Olha esse lado Aí eu entrei no site aqui Eles tem a cor 10 sim Só que tava esgotada Inclusive eles tem uma cor Que é sem cor Se você quiser só pelo skin care Daí top Você passa ele como protetor solar Aí você pode usar uma quantidade maior Que tem que ser uma colher né De Não sei Não sei isso Aí eu comprei essa paleta Porque ela ia servir pra contornar E também serveu como paleta de sombras Então vamos lá Acho que eu vou fazer o contorno primeiro Vou começar com essa sombra aqui Com essa coisa aqui mais escura Mais É Não é escura Não é Fria Porque aí eu começo realmente dando Sombra É Eu sei que tem muita gente que não gosta De contorno É Como fala É Nossa Acabei de falar a palavra A palavra frio Mas eu gosto muito Porque aí eu consigo marcar o rosto E devolver O que eu tirei Passando a base Meu Deus É pigmentado Não está Socorro Esfuma Agora esfumou Nossa Achei que ia ficar bem mais Frio Ele ficou super quente Assim Não achei um produto fácil de esfumar Mas Ele é um produto bonito É difícil de esfumar Aquelas Vou tentar com kabuki Mas é que esse kabuki é tão durinho Que ele vai acabar tirando a cobertura da base Eu acho Pincelzinho não é ruim não Geralmente o pincel que vem paleta não é tão bom Tipo assim Tá agarrando na base Sabe Aí pode ser a base também Que agarra o produto E não o produto que Não esfuma bem Não sei Mas não vou passar pano não Achei que podia ter esfumado melhor Mas eu ainda tenho muita paleta Pra julgar aí Vamos fazer o contorno do nariz Que daí a gente vai saber E o contorno do nariz Vou pegar um pincel bem fofinho Se eu achar um Tadinha Não tem pincel Uma gaveta inteira cheia E a bicha não acha um pincel Pensei que eu queria um fofinho assim Eu vou então com o mais frio ainda Que não é nada frio Se você vai de pouquinho em pouquinho Aí ele esfuma bem Só que se você pega muito produto Daí ele agarra E eu acho que eles colocaram Esse cabuque aí Ai que caiu na minha sobrancelha Socorro Eu acho que eles colocaram Esse cabuque aí bem duro Que é pra esfumar Quando o produto Pelo produto ter essa textura Vou passar mais Que a chinelada não foi suficiente Mas depois qualquer coisa Eu dou um Uso um pó finalizador aqui E misturo tudo Que aí vai esfumar Eu vou vir com aquela cor mais quente Ela tem uma luminosidade E eu vou usá-la como blush Porque eu não comprei blush Eu acho Mas eu comprei essa Pra ele ter um iluminador Eu comprei outro iluminador Da blush que é bom A senhora não achou, né? Vou fazer uma maquiagem bronzeada Eu vou subir com ele aqui Porque ele é também um bronzer, né? É, eu acho que depois Assim, no final Eu vou pegar um iluminador De outra marca E passar, sabe? Da concorrência Qual que é a concorrência? Bem filha da puta, né? Meu Deus Eu olhei no espelho Grande Minha cara tá Precisando de uma esfumação Urgente Nossa, melhorou muito Tá Esses produtos são bem pigmentados E na minha pele Eu não consegui fazer eles esfumarem tão bem Deu trabalho Esfumou no final, sabe? Mas, assim Deu trabalho E tem umas partes Que eu sinto que agarrou Sei lá Como eu não tenho medo do perigo Eu vou continuar Pegar aquele contorno mais frio Hoje eu vou jogar aqui, né? Porque a gente Tá limitado de sombra Eu acho que Por essa paleta ser Muito multifuncional Eles tiveram que jogar aqui Uma coisa que servisse Tanto como sombra Quanto Quanto Tanto quanto sombra Tanto com Quanto blush E contorno Sei lá O que que eles pensaram Bom Vamos para as sombrinhas, né? Eu tô com medo Porque Esses quatro quadradinhos Pequenos Eu acho que são sombras Vamos tentar essa aqui Primeiro Mais escura Lembrando que Minha pálpebra tá selada, tá? Então isso aqui é Pigmentação sem prime Bom Pigmentado Eles fizeram, né? A paleta inteira Bem pigmentada Da bicha Mais a sombra Bonita, hein? Se vocês têm Essa paleta aí Comenta aí Pra mim Fala como é Que é a utilização De vocês Se vocês acham Que ela esfuma bem Como é que vocês Usam ela Vamos para a sombra Do Essa aqui Que é meio Rosadinha Essa Que é bonita também Mas ela marcou Bastante a textura Da minha pálpebra E aí Agora eu vou usar Aquela Pequenininha Aquela branquinha É um champanhe Ou é branco Não sei Vamos ver Ela é um branco Com um pouquinho De brilho Não sei como é Que tá aí Pra vocês Mas pra mim Teve o pontos altos E baixos Assim Vamos agora Do iluminador Vocês estão curiosos Eu tô muito curiosa Eu vou tentar Em um lado do rosto Esse aqui Que esse aqui Vai ficar escuro Pra mim Nossa Ele não parece Nada dourado E aqui Ele traduziu Pra douradaço Olha Tipo assim Ele é muito bonito Ele é quase Um duocrome Se não é um duocrome Ele é quase Meu Deus É porque também Tá com o outro Por baixo Eu abaixei ali Só pra vocês verem Olha Muito bonito Acho que eu vou deixar A luz mais baixinha Assim Pra dar pra vocês Verem Que eu acho Que tem alguma coisa Desconfigurada Aqui Não sei o que que é Mas eu tô parecendo Uma deusa bronzeada É exatamente isso Que eu tô vendo Ainda mais que esse pijama De oncinha Tá Eu sou uma Onça Paleta Paleta Clarinha Ele é meio Perigoso Então assim Gostei da paleta Mas eu acho Que Ai não sei Esse iluminador É muito bonito Esse produtão Aqui vai ser O produtão Que vai ser Desperdiçado Completamente Na minha pele Porque esse iluminador É muito escuro Pra mim Olha só Como é escuro Então assim Eu acho Que eu devolveria A paleta Por causa Dos meus tons De pele Se eu tivesse Tons de pele Mais escuros Daí eu ficaria Com a paleta Porque eu achei Que ela tem Bastante qualidade E as sombras São muito bonitas Também Mas por esses Motivos Eu devolveria Vamos ver O iluminador Deles Que é o Iluminador Rosé Do outro lado Eu gostei muito Desse iluminador Ó Eu não gostei Muito da paleta Honestidade 100% Mas esse iluminador Muito bonito Iluminador Muito bonito Também Cegante Ó E o outro Esse aqui É mais branco Sabe Então ele ilumina Mais Eu agora Vou ter que misturar Eu vou fazer Um pouco desse Aqui assim Pra misturar Um pouco desse aqui Assim Pra misturada Nossa Agora eu tô Parecendo uma Estátua de Brilho O nariz Eu fiz com rosé Porque É mais a cor Do nariz Ah Tem esse iluminador Aqui gente Eu amo Que vem com Um estrazinho Aqui Isso é uma marca Muito registrada Do Boticário Eu gosto Eu acho interessante Sabe Esse iluminador É o rosé Eu gostei Bastante dele Ele é um iluminador Bem bonito Ele marca Um pouco De textura Mas não muito E eu diria Que ele marca Pouca textura Pro brilho Que ele dá Então é um produto Assim Básico Que eu ficaria Porque ele é básico E funciona Aí Os olhos Não acabou não Tem duas coisas aqui Três Que usamos Aí Eu peguei uma sombra Eu falei Vou comprar uma sombra líquida Pra gente ver Porque aqui tá muito neutro Vamos ver a sombra líquida Verde Chama liquid eye shadow Muito bom Adorei Que cor é essa Tudo azul Essa sombra é verde Ah não Boticário Ah não Eu vou provar Que essa sombra é verde Eles vão ter que mudar O nome dessa Louca né Tipo Levando pro lado Muito pessoal Eu tô espalhando ela Pra esfumar Só que eu acho que o pincel tá pegando ela Em vez de espalhar Ou não tá Sei lá Depois eu passo outra camadinha ali Pra ver se pega Ela não abriu a maquiagem Ela tá aceitando uma segunda camada Então eu fiz a primeira pra esfumar E agora essa segunda a gente pigmenta Nossa essa sombra é verde É muito bonita Ai caralho Justo aquele cantinho ali Que já tava estragado Agora que o meu pincel tá sujo com a sombra Ela tá até espalhando mais Olha aqui Só que eu não queria que ela espalhasse tanto assim Até que ficou bom Vou espalhar o outro Eu vou usar até um pincel menorzinho aqui Que aqui eu caguei Tô vendo se eu conserto aqui O que que eu fiz Mas eu gostei dessa sombra líquida Se ela não craquelar ali Não vincar Eu vou ter gostado Eu passei a sombra escura por cima aqui Olha aqui Que obra de arte Deixa eu consertar o cantinho interno Vou pegar aquele iluminador E orar Mas deu bom Deu bom Tá então vamos de novo Eu tô amando que tá pigmentando uma coisa em cima da outra E tá ótimo Tipo construir camadas e pigmentação é o forte do rolê aqui Ó Eu gostei Eu vou pegar aquela sombra mais Na verdade eu vou pegar o iluminador Vou passar aqui no cantinho Aquele que é meio duochrome Fortacor Sei lá Que que é isso aqui Mas é bem bonito A sombra líquida Gente Qual é o nome dessa sombra? Verde poderoso Eu falei que era verde Todo mundo que disse que era azul tava errado Então é uma sombra bonita Eu diria que Assim gente Eu tô com ela há bastante tempo agora Né Ela deu uma acumulada mesmo Ela não é uma sombra assim De tão longa duração Eu acho que o ideal seria usar com primer de sombras por baixo No entanto ela é uma sombra muito bonita Assim a cor é linda Ela não foi difícil de trabalhar Também não foi fácil Eu acho que eu devolveria Porque ela deu Já deu uma vincada aqui É difícil achar sombra boa Líquida Nacional Eu sei Mas eu acho também que Pra você pagar O quanto ela custa Ela tinha que ter durado um pouco mais Pode ter sido a pele A preparação Tudo isso Eu testaria ela novamente Mas assim Se eu tivesse que tomar uma decisão agora Agora eu devolveria E vou pegar Essa cor aqui Pra colocar aqui embaixo Deixa eu vestir com um lápis verde pra mim Ó Vou usar esse aqui da Urban Decay Chama Mildew My deal Não sei Mas é um lápis verde Tá? Pra combinar com a sombra de cima Que é verde Tá? Discussão nos comentários Você acha que a sombra de cima é verde ou azul? Ai, Urban Decay É muito king O lápis da Urban Decay É óbvio que eu fico com ele, gente Esses lápis da Urban Decay São sucessos Então não preciso nem falar nada Aí eu comprei um negócio, gente Que eu usava isso aqui Há 10 anos atrás Esse delineador Era o delineador que eu tinha Que eu amava Ele é meio Assim, na época Eu vou falar como ele era na época Ele era meio grossinho Mas ele era o que eu usava pra fazer Quando eu ia fazer pin-up Assim, porque o pincel era muito mara Agora ele parece que não tá tão grossinho, né? Deve ter mudado a fórmula Né? 10 anos Mas eu comprei ele de novo Pra gente ver Super líquida a fórmula Eu achei ela até líquida demais Porque aqui parece que não cobriu Tá vendo? Mas assim, eu não achei ele ruim não Eu achei ele bom Tendo paciência assim Ai, falhou Passa a segunda camada Essa fórmula mais líquida E o pincel durinho Facilita muito na hora De fazer acabamento assim O delineador do Boticário Gente, eu gosto muito da proposta dele Que ele não... Que ele é meio vinil Então ele fica meio brilhoso Assim, na pálpebra Então eu vou manter esse delineador sim Primeiro pelo efeito Ele é fácil de aplicar Diz aqui que ela é a prova d'água E eu tô muito animada com ele Então eu ficaria com ele sim Eu tô achando assim Que a minha pele tá com muita textura Principalmente desse lado aqui Mas aqui também, tipo De iluminador De bronzeador Tudo deixou muito textura Mas tá bonito assim Tipo, tá bem bronzeado Tá um glow bonito Mas muita textura Eu comprei também essa 4K Pai Anoramic Retina Vamos ver Falou que é 4K Agora eu quero ver O que 4K eu tenho Um aplicador diferenciado Ah é, eu gostava muito desse delineador Porque a fórmula dele Ela é vinil assim Eu não sei se ainda é ou se só tá molhado Não, ela fica assim Brilhosa É verdade Assim, é uma máscara construível O primeiro efeito Assim, eu não gostei Ela tem dois lados Um pincel é tipo uma escova mesmo E o outro é mais Um pincel de rímel De máscara O outro é tipo um pentinho É que não dá pra ver muito O quanto ela entrega Não, não dá pra ver, né Eu achei que ela entregou assim Mas também não é Pra ser minha máscara favorita Talvez ela tenha uma curva De aprendizado aí Pra você aprender a lidar com os pincéis É que esse pincelzinho Que é mais durinho Ele desempelota os cílios Se tiver empelotado, sabe Aí você põe inteiro com ele Isso é legal Vou passar mais uma camada 30 camadas Igual a da MAC Pior que eu gostei da máscara da MAC Falei mal dela, mas ela é boa Ela tá na minha gaveta Então não passa 30 camadas Nossa, eu vou botar uma lente aqui Verde tropical Porque se eu colocar uma azul Não vai combinar com a sombra verde KKK Vou até o fim, né Olha Eu gostei da máscara, viu Do efeito assim que ela deu Não sei duração e tal Mas assim, o efeito que ela deu aqui Ficou bem bonito E eu gostei dessa coisa Do aplicador ser diferenciado ali Porque eu consegui pentear os cílios de baixo Não borrou Mesmo o aplicador sendo grande Gostei Tabus se quebrando Meu Deus Máscara de cílios Gente A princípio eu não tinha gostado do efeito Depois eu gostei do efeito Nossa, tem bioqueratina Tudo bom Queratina Máscara de cílios Gente, ó Eu gostei dela O pincel é genial A fórmula É que eu acho que não é tão incrível assim Então eu devolveria Gente, essa sombra realmente é bem resistente, hein Eu tô com ela há bastante tempo Na verdade, não Ela tá começando a ceder aqui, ó Retiro o que eu disse Na verdade, essa sombra não é resistente Eu tô com ela há mais ou menos uma hora Ela tá dando uma abridinha aqui no meio, ó Dá pra ver? Ó, não sei Porque a gente não passou ela direto na pele, né A gente passou ela em cima de várias camadas de coisas Então fica na dúvida aí Mas ela tá abrindo Ih, ela não é verde Não, pera Ela não é azul Não sei, olha Eu coloquei uma lente Que ela é verde azulada Aí, agora eu fiquei na dúvida Eu não sei se a sombra é verde ou azul Agora eu não sei Ai, meu Deus Será que o Boticário esteve certo todo esse tempo E eu estive errada? Muito provável Bom, vamos de produto pra lábios Eu tenho esses três glosses da Bebelou Pra testar Eu acho que assim Esses glosses eles lançaram mais numa pegada Gloss, assim, sabe Nossa, minha boca tá vermelhinha Que eu testei um outro batom Vamos testar primeiro o morango Que é esse aqui Sou melhinha de glosses, hein Ele é um gloss bem levinho E tem Um reseninho bem levinho Olha como fica Belo Assim, achei Um gloss Um gloss é um gloss, né Bem leve Tem um gostinho gostoso Não é melequento Hum Vamos ver o próximo Esse aqui eu não sei o que é Porque tá escrito cor zero Nossa Nutifruti Nossa, muito gostoso o cheiro Tem um leve rosinha Bem levinho Bem leve Gostinho Não é grudento É bem leve Todos têm a mesma fórmula Eu carregarei esse gloss na bolsa Viu Agora O de uva Esse tem cheiro de babalo de uva Assim Nossa, muito Muito Tô com babalo de uva aqui Na boca Esse tem uns brilhinhos fortacor Ele é transparente Vou prender o cabelinho aqui Até a gente terminar aqui Porque não tá dando atrás da orelha Assim Gostei dos glosses Achei legal Mas não é E eles são da linha Intense, né Então eles são de uma linha mais É jovem mesmo É uma linha mais acessível Do boticário Então É isso São glosses Bons Bons glosses Eu gostei Cara, não me dá sede Inclusive eu acho que eu vou deixar esse de uva na bolsa Novamente não queria estar falando isso Mas Parabéns Testamos os glosses da Babalu É assim É um produto Pra ser um gloss basicão Sabe Se você quer um gloss básico Que ele dá uma hidratada nos lábios Não é aquela coisa grudenta Pegajosa Não é aquele explosão de brilho também Eu acho que esse gloss aqui vale sim Principalmente o sabor de uva, gente Porque ele é assim Como se estivesse botando um Babalu na boca É incrível Então eu ficaria com ele sim Como estamos na linha Retinol Mais, 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 mais De boticário Eu comprei esse aqui também Que é um batom líquido Ué, será que tudo azul É o nome da linha? Porque tá escrito tudo azul aqui também Olha Gente, cadê? Batom preenchedor É invisível Eu sou burra Eu não sei Caiu É Ele é bem líquido Achei de Assim A embalagem um pouco dificultosa E Perencheu tudo Até meu dente Olha Ele não fica mate, né Acho que ele não vai secar Batom no dente Detesto Vocês acharam que ele preencheu? Eu achei assim Que ele deixou minha boca bonita Mas eu achei que ele acentuou mais As linhas finas dos meus lábios Olha só Não sei se é impressão Se não é Tô toda borrada A menina não sabe nem passar batom Quando mais avaliar o batom, né? Tô muito na dúvida Sobre esse produto Porque eu gostei dele Assim, ó Eu gostei da textura Achei a fórmula boa Mas eu não sei se ele preenche E ele toda hora tá no meu dente E... A lamba que eu fiz Nossa, tô da hora No dente Já tô assim, né? Tá torta a minha boca Tá Daí agora tá mais torta Não tô fazendo de propósito Eu juro Ele toda hora entra no dente mesmo Olha, não gostei Desse batom Não gostei mesmo Gente, eu tomei uma coça Pra esse batom preenchedor aqui, ó Só que eu não achei Que ele preencheu de fato E eu achei que ele é muito líquido Daí ele ficava entrando No meu dente toda hora E aí a primeira coisa Que eu penso é que, cara Se ele escorre pra dentro da boca Ele vai escorrendo Nas minhas linhas finas também Então eu não sei Eu não levaria ele pra casa Nesse momento Eu devolveria ele Mas eu perguntaria Pras manas de pele mais madura E pros manos também Se ele preencheu o lábio de vocês E se ele correu aqui No código de barras, né Como é que foi E me contem Porque eu acho que Ele não é Pra dar um efeito Na minha boca Porque minha boca tá sussa Sabe? Eu preciso da opinião de vocês Então me contem O que vocês acharam aí Eu comprei um outro batom também Que é esse batom cushion Que aí eu falei Ah, vou comprar outro pra testar Que tem uma cor mais a ver Gente O bichinho tá triste Ai, carinha triste Que veio no boticário Como é que pega Daí, então Deixa eu ver se isso aqui Já dá Então como é que faz agora? Eu quero pegar mais batom Não Eu só tenho direito a isso por dia É isso Ai, caiu Bati na mesa, caiu Agora sim Agora temos batom Acho que você tem que abrir um pouquinho E deixar ele pra baixo Sabe? Pro batom vir É um gloss, né? Achei a ideia do cushion legal Porque já passa esfumado, né? Daí pra quem não sabe Passar batom Tanto morto Eu só queria Calar o vídeo Nossa Peraí que agora o batom veio Tá torto agora? Não, tá bom Ó Ele é bem oleosinho Ele é um óleo Um lip oil Assim, com cor É o que eu achei E aí eu testei por último Esse batom aqui Que é um batom cushion Assim Eu achei A embalagem Tanto desse batom cushion Quanto desse batom aqui Um pouco difícil Principalmente pra primeira vez Que você vai usar Depois que você usa a primeira vez Aí já foi Você já aprendeu Mas assim, o primeiro contato com ela foi difícil Eu tô com esse batom há pouquíssimo tempo E dá pra ver que não existe mais batom aqui no centro do meu lobby Ó Ele já saiu todo Então assim Eu gostei da textura Eu achei o batom bonito Mas eu achei a duração pouca Se fosse pra passar ele por cima de um outro batom E tal Daí seria uma outra pegada Mas daí eu não compraria ele Eu compraria um gloss Sabe? Então eu devolveria esse batom também E aí ficou aqui, ó Até que ficou bom, né? Porque, ó Devolveria metade das coisas Ficaria com metade Já foi bom pro vídeo Fala sério Olha isso Até eu tô chocada aqui Eu me impressionei muito com a qualidade da base Assim, tipo assim Muito, muito A nível de Vou usar no meu dia a dia Então, tipo Caraca Acho que andamos pra frente aí Bom Terminamos a make É Tudo bom Nossa, é muito oleoso Socorro Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei de alguns produtos De outros nem tanto Acho que temos trabalho aí pra fazer, né? Boticário Tipo assim Temos produtos bons pra trabalhar E agora eu não sou mais hater sua Agora? Não vou mais jogar hate desnecessário no Boticário Louca, não É porque eu realmente não tava no feeling com os produtos Aqui teve alguns produtos que eu realmente gostei Que eu acho que tem muito potencial Aqui na minha penteadeira Sabe? De se dar bem com outros produtos Esse lip oil mesmo é um produto que talvez Lip oil Eu já dei outro nome, né? Vou renomear toda a linha do Boticário Esse produto aqui talvez Eu gostaria de usar ele no dia a dia Se minha boca não tivesse toda borrada embaixo Eu acho que estaria bem mais bonito do que tá agora, inclusive Mas não sei Eu acho que eu tenho que testar mais também É porque tem coisas Por exemplo Esse produto aqui Quando eu balancei E veio a primeira jorrada Aí o negócio meio que funcionou E fluiu Talvez se eu tivesse comprado de uma cor mais normal Eu não estaria tendo tanta dificuldade Quanto um vermelho, né? Porque o vermelho é mais difícil Mas É isso E tá tudo bem Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Como sempre Deixem o seu like, sua curtida Vão me visitar nas redes vizinhas Que lá tem outros conteúdos E a gente se vê no próximo vídeo Beijinho E até lá Opa, dei zoom em vez de parar Oi